Poema Menor Abandonado de Cora Coralina Versos Amargos para o Ano Internacional da Criança em 1979 De onde vens, criança? Que mensagem trazes de futuro? Por que tão cedo esse batismo impuro que mudou teu nome? Em que galpão, casebre, invasão, favela, ficou esquecida tua mãe? E teu pai? Em que céu escuro se perdeu, perdendo o caminho do barraco milde? Criança periférica rejeitada Teu mundo é o submundo Mão nenhuma te valeu na derrapada Ao acaso das ruas, nosso encontro És pequeno e eu tenho medo Medo de você crescer, ser homem Medo da espada dos teus olhos Medo da tua rebeldia antecipada Nego a esmola que me pedes Culpa-me tua indigência inconsciente Revolta-me tua infância desvalida Quisera escrever versos de fogo E sou bisquinho Pudesse eu te ajudar Mais ainda, criança estigma Defender melhor ainda a tua causa Cortar tua raiz chagada És o lema sombrio De uma bandeira que, levando, levanto Pedindo para ti, menor abandonado Escolas profissionalizantes Que possam te salvar Te deter em tua queda Ninguém comigo na floresta escura E meu grito impotente Se perde na acústica indiferente Das cidades Escola profissionalizante Para reduzir o gigantismo enfermo Da criança enferma É meu pedido de socorro Estou sozinho na floresta escura E o meu apelo se perdeu inútil Na acústica insensível da cidade És o infante de um terceiro mundo Em lenta rotação para o encontro do futuro Há um fosso de separação Entre três mundos E tu, menor abandonado És a pedra O entulho E o aterro deste fosso Quisera tempo te alcançar Mudar teu rumo De novo te vestir a veste branca De um novo catecúmeno És tanto e tantos Teus irmãos na selva densa E eu sozinho na cidade imensa Escolas profissionalizantes Pais, mães e professores Para a tua legião Mãe e pai para o amor Professores e mestres Para o ensino Passa, criança Segue o teu destino Além é o teu encontro Estarás sentado Curvado Taciturno Sete homens bons Te julgarão Um juiz togado Dirá textos de lei Que nunca entenderás Mais uma vez Mudarás de nome E dentro de uma casa Muito grande E muito triste Serás Apenas um número E continuará Vertendo Inexorável A fonte Poluída De onde vens Errante Cansado Devagar Dormirás Com um Rafeiro Enrolhado Vagabundo Clandestino Na sombra Da cidade Que crescem Sem parar Há um fosso Entre três mundos E tu Menor abandonado És o etúlio As rebarbas Eu aterro Desse fosso Acorda, criança Hoje é teu dia Olha Vê como brilha lá longe Na manchete vibrante Dos jornais Na consciência Heróica dos juízes No cartaz Luminoso Da cidade O ano Internacional Da criança A comemoração Dos trinta anos Do estatuto Da criança E do adolescente Menor abandonado Versos De Coralina No livro Poemas dos Becos De Goiás E Histórias Mais Editora Global De Coralina Reimandest As A Legenda Adriana Zanotto